Aí o Jolando tá partindo então, vamos agora Vai então Sassi tenta de longe, Jailson segura As cordas vacila, Paulo Zita aproveita e estuda para a bela defesa do Saulo Aos 37 minutos, Sport no ataque, Ciro recebe, ajeita e passa para Tiaguinho Esse antes da noite bateu forte e deixaram o Leão na frente, 1 a 0 Olha aí Segundo tempo, o Sport vai pra cima, bola na área do Vitória e na sobra, Alessandro bate, Jailson espalma Aos 3 minutos, Diego Fiúza aguenta pela direita e cruza para Robertinho escorar para o gol de Saulo Tudo igual, 1 a 1 Aí o gol, o Vitória, o gol do empate Diego Fiúza entra na área do Sport, puxa para a esquerda e Chico fazendo muito perigo, passou perto, hein Aos 45 minutos, o lance incrível Falta para o Sport, né Aí tudo bem, olha o goleiro Saulo, vai para a área Palinhos bala, levanta e Saulo 1,98m, cabeceira para o gol 2 a 1 para o Sport Impressionante aí o gol do Saulo Que delírio da corpida, né Com a defesa, todo mundo que estava lá acompanhando Finalzinho dos dois Ouvindo o rádio E aí o Saulo foi comemorar Olha aí, a alegria dele Só que aí ele pisou um falso no buraco, caiu e machucou o joelho E o Sport já havia feito as três substituições O que aconteceu? O Carlinhos bala, olha aí Vestiu a camisa, pôs as luvas e foi para o gol E ainda foi com a defesa aí, ó Subiu, mate todo mundo E conseguiu entender